Bom dia. Treze anos depois, o Brasil volta a ser o país anfitrião de uma Copa do Mundo. Agora, a das mulheres. A vitória da candidatura Canarinho para o Mundial Feminino de 2027 foi anunciada nesta madrugada no horário de Brasília. Porto Alegre deve ser uma das cidades-sede da competição. Assim que o presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino, anunciou o nome da candidatura vencedora, houve festa brasileira no centro de convenções Rainha Sirikit, em Bangkok, capital da Tailândia. Pela primeira vez na história de um congresso da FIFA, a escolha foi feita em votação aberta. O Brasil era considerado favorito e recebeu 119 votos, 41 a mais que a candidatura europeia a rival, um pleito conjunto de Alemanha, Bélgica e Holanda. Com a decisão, a décima Copa do Mundo feminina será realizada pela primeira vez da América do Sul. Em campo, vão estar 32 seleções e 10 cidades irão receber os jogos do torneio. Porto Alegre tem excelentes estruturas esportivas, como os estádios de Grêmio e Internacional, e tem tudo para receber algumas partidas da competição, como aconteceu na Copa Masculina de 2014. O Rio Grande do Sul, aliás, não foi esquecido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no discurso da vitória. Logo na abertura, o dirigente prestou solidariedade ao povo gaúcho por conta da tragédia climática que ainda castiga o Estado. Bom, agora no TVA Esportes, a gente vai falar com a Viviane Jungbluth, nadadora do Grêmio Náutico União, e que está treinando no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Neste momento, o Rio de Janeiro é o melhor local de logística para muitos atletas de alto rendimento daqui do Rio Grande do Sul, visto que o aeroporto Salgado Filho segue fechado em virtude do desastre natural e que afeta o Estado. Bom, Viviane, bom dia. Muito obrigado por nos atender aqui no TVA Esportes mais uma vez. Agora, nesse início de maio, tu, junto com outros atletas, não participou da seletiva olímpica de natação em solidariedade justamente à comunidade gaúcha, às vítimas aí dessa calamidade climática que está afetando o Estado. como é que foi a tua rotina logo depois dessa decisão? Eu sei que tem muitos atletas, inclusive tu e outros atletas do Grêmio Náutico União, que se juntaram nessa corrente de solidariedade. Tu foste afetada, a tua família. Como é que foi, nesse início aí, desse problema que a gente está afetando o Grêmio no Estado, como é que foi a tua rotina inicial? Conta pra gente. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Então, acredito que não só pra mim, mas pra grande parte de Porto Alegre, do Grande do Sul, tudo que está acontecendo foi um choque muito grande. A gente estava competindo, a gente teve uma competição dia 1º e dia 3 de maio em Itajaí, e a gente voltou numa sexta-feira. A chuva já tinha chegado de uma forma bem drástica, mas no interior. Ela ainda não tinha chegado com tanta força em Porto Alegre. E quando a gente estava voltando, que a gente voltou de avião, e a gente sobrevoou a região, a gente conseguiu ter uma noção um pouco melhor do que estava acontecendo e do que estava para acontecer. No caso, toda essa tragédia aqui, já está há alguns dias aí prejudicando grande parte da nossa cidade. E quando a gente retornou, o Grêmio Náutico União hoje é um local de abrigo, mas na época que a gente retornou, ele não era. E quando a gente voltou, no sábado a gente foi treinar, dar uma soltada de manhã lá no clube, e foi o momento em que chegou o primeiro caminhão com as doações, principalmente dos colchões. E o diretor chegou e comentou, olha, está chegando o primeiro caminhão de colchão aí, a gente nem pensou duas vezes, né? Todo mundo se reuniu e falou, não, bora ajudar. A gente já começou a montar o ginásio, e dali em diante foi uma corrente do bem. Começaram a aparecer vários voluntários, muita gente fazendo doação, muita gente realmente se entregando aí para dar um pouco de conforto para os abrigados que começaram a chegar no clube. Então, essa onda de solidariedade, assim, foi impressionante. Ainda está sendo, né? Porque ainda tem muita gente colaborando, ajudando. Como pode, como eu havia falado anteriormente, às vezes a gente menospreza a nossa ajuda, né? Mas muitas vezes, se cada um ajudar um pouquinho, com certeza a gente vai ajudar as pessoas mais próximas, vai ajudar a cidade e o Estado a se reconstruir. Então, essa primeira semana aí foi uma semana totalmente atípica, né? Era difícil realmente a gente estar focado 100% nos treinos com tudo o que está acontecendo. A gente não tem como não pensar em tudo o que está acontecendo, não pensar nas famílias afetadas. Então, com certeza aí, acredito que cada um está fazendo a sua parte. Exatamente, é uma corrente que tem que continuar aí, não dá para arrefecer. Tem muita gente precisando ainda. Bom, ainda sobre essa questão das enchentes que causaram tanto transtorno aqui no Estado, teve uma manifestação tua entre ontem e hoje sobre uma decisão da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos de adiar ou cancelar sobre o Campeonato Brasileiro de Interclubes de Águas Abertas em Fortaleza, que aconteceria no final do mês. É uma decisão que até ontem eles não pensavam em cancelar, não pensavam em adiar, nem mesmo deixar de contar pontos. Mas teve novidade nessa manhã, né, Viviane? A partir até mesmo da tua manifestação. Conta para a gente. Isso mesmo. A gente sabe que as competições esportivas, elas continuam ocorrendo, até no cenário internacional. Muito por isso a nossa decisão de essa semana vir treinar no Rio de Janeiro. Semana passada eu fiquei treinando em Porto Alegre. Mas como tem uma competição bem importante semana que vem, a última competição antes dos Jogos Olímpicos, a gente optou por... Não, vamos tentar retomar um pouco a nossa rotina, né? Continuar ajudando, mas à distância, fazer o que a gente pode. Então, por isso a nossa decisão em vir treinar no Rio de Janeiro. Mas a CBDA, né, a nossa Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, ela optou por manter a próxima etapa do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer agora no final do mês. Só que isso traria grandes impactos para os nadadores do Rio Grande do Sul, né? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é disputado em oito etapas e cada etapa, ela gera uma pontuação para chegar no final do ano, essa pontuação é somada entre as etapas e é gerado um ranking nacional. E com base nesse ranking nacional, é feita a seleção para o Bolsa Atleta do ano que vem. Então, se os atletas gaúchos, por acaso, como é esse nosso caso, né? Que eles estão impossibilitados de certa forma e sem condições mentais também, né? De participar de uma competição agora, eles não somariam esses pontos. O que com certeza no final do ano seria o de certa forma injusto, né? Para a pontuação do ranking nacional. Então, foi feito o nosso pedido, o nosso pedido formal. Primeiro, o clube entrou em contato, a federação entrou em contato com a confederação para que a prova, num primeiro momento, fosse cancelada ou adiada, né? A gente já logo recebeu um não como resposta. Então, a nossa batalha era para que essa etapa, ok, ela pode acontecer, porque vários atletas de outros estados do Brasil já compraram suas passagens, já estão com tudo certo para a viagem. Então, ok, ela pode acontecer, mas que ela não devesse somar pontos para o ranking nacional, né? De forma que todos os atletas pudessem ter uma disputa justa. E até ontem, a nossa resposta continuava sendo um não, sem muita explicação plausível, né? Devido a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, a gente realmente, eu me manifestei, né? Porque eu acho que estava faltando um pouco de sensibilidade e um pouco de sensatez na CBDA tomar essa decisão que realmente estaria prejudicando os outros atletas. Agora há pouco, faz uns 10, 15 minutos, a gente teve a notícia de que parece que a CBDA vai considerar o nosso pedido, né? Então, que a etapa vai acontecer, mas que não vai somar pontos para o ranking nacional. Muito bem. Notícia boa. Notícia muito boa. Viviane Inglut, que está lá no Rio de Janeiro, treinando, justamente porque ela falou agora de uma competição importante, que é a Copa do Mundo de Águas Abertas, que acontece na Itália entre os dias 24, começando dia 24 aí, e já está classificada para Paris. Quero te desejar toda a sorte do mundo e estamos nessa batalha aí, mais uma vez. Muito obrigado, tá bom? Um grande abraço e boa sorte. Valeu. Obrigada, eu que agradeço e gostaria de deixar um pedido a todos, que todo mundo continue fazendo a sua doação, ajudando como pode, não menospreze a sua ajuda. Então, com certeza, a gente vai ajudar aí a nossa cidade e nosso estado a se reerguer. Exatamente. Obrigado, valeu. Campeão do Ibero-Americano de Atletismo, quando bateu o recorde da competição e confirmou o índice olímpico para disputar o salto triplo em Paris, Almir Júnior já retornou para Portugal para seguir treinando. No domingo, começa a etapa do Marrocos, da Diamond League. O atleta da Sushipa de Porto Alegre, o triplista, comentou a arriscada mudança técnica em que encarou, buscando melhores resultados na prova. Eu simplesmente mudei de perna, né? Eu saltava de direita, direita e esquerda, agora eu salto de esquerda, esquerda e direita. Para quem não entende, é como se eu escrevesse com a mão direita e comecei a escrever com a mão esquerda. Isso na temporada passada, então na temporada passada foi uma temporada de adaptação. Isso foi uma escolha bem arriscada, só que a gente sabia que se isso desse certo poderia nos dar resultados bem expressivos. E como eu gosto de desafio, como eu saí do salto em altura para o salto triplo e mudar de perna era uma coisa que eu sabia que eu poderia fazer. O desafio me move, então eu decidi mudar, sabia que era o tempo perfeito, teria um tempo de adaptação, para que a gente chegasse no ano olímpico preparado já, pronto para colocar esses resultados em prática. Hoje eu tenho consciência total do meu trabalho, do que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito é fazer tecnicamente. A intenção aqui não era só chegar e saltar 17,30 ou saltar 17,40 ou saltar longe. Não, era saltar longe dentro do que a gente está trabalhando, dentro da técnica que a gente está fazendo, dentro do que a gente trabalhou muito para mudar, para acertar. E isso está acontecendo. Então isso me deixa muito mais feliz ainda, e mostrando que a gente está sim no caminho certo e no momento certo. Era a intenção chegar no ano olímpico o melhor preparado possível, chegar fazendo marcas que eu sei que vão me colocar numa briga por uma medalha. E estamos aí, começando já com o pé direito, sabendo que ainda tem mais para sair e a gente vai trabalhar muito mais para isso. Isso motiva muito, né? Isso tira um pezinho das costas, mostra que a gente está no caminho certo e que a gente ainda tem coisa para sair. A seleção brasileira de basquete masculino sub-18 inicia hoje os treinamentos para a Copa América da categoria. A competição vale vaga para o Campeonato Mundial. E o comando da equipe é de Rodrigo da Silva, técnico do time adulto do União Corinthians de Santa Cruz. Tossu. O único atleta que atua no estado na seleção é o ala armador, Taylor, de 18 anos, do Esporte Clube União Corinthians. A Copa América vai ser disputada em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 3 e 9 de junho, sendo caminho obrigatório para o Mundial Sub-19 no próximo ano. O grupo vai treinar em Barueri, interior de São Paulo, onde segue até o dia 31 de maio, data de embarque para a Argentina. Oito seleções disputam quatro vagas. Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, República Dominicana, Belize, Porto Rico e Venezuela. Muito importante, não só para mim, mas principalmente pelo projeto. Eu estou indo lá para a seleção, mas para representar a União Corinthians. Então foi uma alegria muito grande receber esse convite. Uma competição tão importante, uma competição que dá vaga para o Mundial Sub-19 do ano que vem. Então já aproveitando isso, para falar do campeonato, é um campeonato difícil, são oito seleções, disputando quatro vagas. E a gente espera que realmente vai ser uma competição de alto nível, com grandes seleções. Vamos ter bastante dificuldade, vamos ter duas semanas de preparação, com jogadores chegando, outros que vão chegar próximo da competição. Mas enfim, vamos dar o nosso melhor, vamos trabalhar todos os dias, como se fosse o último treino de cada dia, para a gente chegar em melhores condições, ou nas condições melhores possíveis, para que a gente possa representar bem o Brasil e buscar essa vaga aí, que vai ser muito importante para o nosso basquete. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia, edição de sábado. Bom, no final de semana, você pode acompanhar aqui na TVA várias transmissões esportivas ao vivo. Amanhã, 5 da tarde, tem brasileiro da Série B, com Amazonas e Paysandu. À noite, hora da Liga Feminina de Basquete, a partir das 9 horas, com Araraquara e Ituano. No domingo, Pays Série B, com Mirasol e Ituano, às 15h para as 4h. Já, às 6h15, tem Ferroviária e América, confronto válido pelo brasileirão feminino. Ao vivo do interior paulista. Mais notícias, você confere no Redação TVE, às 6h30. Cuide-se, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto